As imagens impressionam. Por um triz, essa mulher não é atingida pela estrutura de concreto do ponto de ônibus. Ela se assusta, consegue dar passos para trás e chega a levantar os braços para proteger a cabeça. Um susto. O acidente aconteceu por volta das 7h50 desta terça-feira, na Avenida Milão, no residencial Celina Park. O motorista do ônibus, que fazia a linha 932, desviou do carro branco estacionado e atingiu o parabrisa na cobertura do ponto. Toda a estrutura desabou. A Gleice era uma das passageiras do ônibus e ficou assustada quando ouviu o barulho. Foi um barulhão, todo mundo assustou, preocupada, principalmente com a mulher lá fora. A gente achou que o ponto de ônibus tinha caído em cima dela e aí o motorista desceu, assustado também, todo mundo saiu fora do ônibus. Ela conta que a mulher, que por pouco não foi atingida, teve que ser amparada. Ela ficou muito assustada, acho que ela nem prosseguiu para onde ela queria ir, ou ela ficou parada ali um tempo até raciocinar e voltou para trás. Dois minutos antes do acidente, o ponto estava cheio de passageiros. O ônibus passa e quase todos embarcam. Pouco tempo depois, com o abrigo já vazio, a estrutura vai abaixo depois do acidente. O motorista do ônibus afirmou para a nossa produção que foi o reflexo do sol que atrapalhou a visão dele na hora de fazer a manobra. A avenida não tem corredor exclusivo para o transporte coletivo e é permitido estacionamento ao longo da via. Nesse caso, quando tem um carro estacionado muito perto do abrigo, o motorista do ônibus precisa parar no meio da rua para fazer o embarque e desembarque dos passageiros. O ponto de ônibus que desabou era igualzinho esse daqui, o mesmo padrão. Esse fica do outro lado da pista, no sentido terminal Parque Oeste. E alguns detalhes aqui na cobertura chamam a atenção. Os comerciantes da região dizem que esses estragos são provocados pelos retrovisores dos ônibus. O que eu vejo com muita frequência aqui é os ônibus passar muito próximo ao ponto de ônibus nessa marquise aqui e esbarrar o retrovisor, o braço do retrovisor na marquise. Eu já vi eles inúmeras vezes aqui, ônibus, quebrar o espelho retrovisor de um ônibus aqui já. O caso trouxe à tona a lembrança de uma tragédia que aconteceu em março deste ano. O ajudante de pedreiro, Wellington Oliveira, de 27 anos, morreu depois de ser esmagado pela estrutura de concreto do ponto de ônibus em Aparecida de Goiânia. Ele percebeu que o ponto estava caindo, tentou segurar, mas não conseguiu. A vítima foi derrubada e morreu no local. Na época do acidente, a Defesa Civil do município já havia feito vários alertas sobre as condições precárias e inseguras dessas estruturas, mas nada foi feito. Para quem utiliza esses abrigos para se proteger do sol e da chuva, falta a garantia de segurança. Deveria olhar mais para os passageiros, né, para a gente ter mais cuidado. E eles olhar para a gente, né, cuidar dos pontos de ônibus, porque senão vai acontecer mais tragédias e ninguém vai tomar providência nenhuma.